Meus amigos, mais uma vez aqui nas redes sociais, é fazer um, não é nem um apelo, é um pedido ao secretário de infraestrutura, na pessoa do senhor Pedro, que é um grande secretário, tem dado conta do recado aqui na nossa cidade, fazendo terraplanagem nos bairros, tapando buracos e a gente tem que registrar. Aproveitando esse momento, quero pedir ao secretário, claro, com o apoio, autorização do prefeito doutor Tadeu, para tirar dois ou três dias da semana com a sua estrutura da infraestrutura e também ao lado da secretária José Ani, para a gente fazer um mutirão e fazer uma limpeza no distrito de Laginhas. Distrito esse que vai começar a festa do Padroeiro, a festa do Padroeiro que a gente não pode esquecer. São Francisco. A gente tem que agradecer a São Francisco, o Padroeiro do Distrito de Laginhas, que deu força aos homens que faz a política do Estado e a gente conseguiu sanar a crise hídrica lá de Laginhas. Então a gente vinha sofrendo ao lado do povo de Laginhas e a gente conseguiu levar água. Então se a gente tem água, água é significado de saúde, água é limpeza. Então se tem água tem que ter limpeza. É por isso que eu peço ao secretário Pedro, junto com a secretária José Ani, para fazer durante dois dias um mutirão de terraplanagem, mutirão de pauda de árvores, árvores, de pinturas e a gente deixar o nosso Padroeiro, São Francisco, lá do Distrito de Laginhas, feliz, alegre. E também a gente não pode esquecer de registrar que todos os anos o nosso saudoso, que está no céu, José Filho, que é filho daquela terra, todos os anos ele pedia. Era um pleito dele, junto às secretarias, junto ao prefeito, para fazer essa limpeza no Distrito, para receber os visitantes, receber as famílias do Distrito de Laginhas. Então muito obrigado meus amigos. E Nossa Senhora Santana e São Francisco, ilumine o coração de todos nós. Vai para... Vai para... Vai para... Tá? Vai para... Vai para... Vai para...